E o sonho de gravar com quem, Vitória? Ivete! Ivete, te amo, minha rainha! Você não quer nada na vida, né, amiga? Também Joelma, né? As pessoas me confundem com Joelma! Joelma, quero gravar com você! Amiga, eu ia te falar isso! Juro que eu ia... Gente, juro que eu ia falar isso! Gente, você tem uma coisa da Joelma, né? Eu me inspiro muito nela, na Joelma, na... Os cantores baianos, gente, eu amo todos, todos, todos. Mas a inspiração mesmo é Joelma. Joelma, Ivete.